Canal Pretz FC no Youtube, quero falar sobre a classificação do Palmeiras para a final da Libertadores da América Parabéns aos palmeirenses, ao Palmeiras, à comissão técnica, diretoria, funcionários, integrantes do staff do Palmeiras Tudo isso é verdadeiro, o Palmeiras está na final, vai decidir o título no dia 30 no Maracanã E vai disputar mais um título importante Agora, tem que saber porque perdeu, a derrota de 2x0 para o River Plate Eu recebi várias mensagens de alguns amigos palmeirenses Que sufoco, que desespero, que vareio, mais ou menos era por aí Como é que o nosso time jogou tão mal, algumas pessoas falando para mim isso Eu comentei o jogo na Rádio Bandeirantes E eu não imaginava que o Palmeiras pudesse levar 3 gols do River, como não levou Mas também não imaginava que o jogo do Palmeiras fosse tão ruim como foi Tão ruim como foi Acho que o Palmeiras conseguiu a classificação para a Libertadores depois de fazer Para a final, depois de fazer um dos piores jogos da sua história em jogos decisivos Impressionante a passividade como o Palmeiras tratou o jogo Como o time entrou em campo e não conseguiu reagir Tomou um vareio de bola do River Plate do primeiro minuto até o apito final Um negócio impressionante, um negócio impressionante Então ninguém tira a classificação do Palmeiras O Palmeiras vai decidir o título, é isso que está sendo valorizado A comemoração dos atletas, são 180 minutos Me chamou a atenção o fato do Palmeiras ter entrado mais nervoso aqui em São Paulo Com uma vantagem de 3 gols do que lá na Argentina quando não tinha vantagem nenhuma E jogou solto lá Mas aqui foi uma confusão O time totalmente desconectado da pegada, da intensidade que precisava para uma partida dessas E entregue também em relação ao River Plate Alguém imaginava que o River jogaria tão mal duas partidas seguidas? Aí não poderia tratar o jogo dessa maneira O time do River é um baita time Time muito bem treinado E aí o Enzo Pérez, o Fernandes e o De La Cruz jogaram soltos Sem marcação nenhuma, sem pegada, sem intensidade por parte do Palmeiras E aí o Palmeiras escapou O goleiro Everton foi o grande nome palmeirense Eu até dei uma nota 8 para ele na rádio Dei nota 6 para o Empereur, que eu acho que se salvou na defesa E ainda o Luiz Adriano pelo esforço O resto, uma porcaria Foram muito mal Eu até comentei durante a nossa transmissão na rádio Bandeirantes Que o Palmeiras estava jogando de fraldas Eu e o narrador Ulisses Costa Pela maneira como o Palmeiras não competiu Não competiu Tanto é que não estou uma bola no gol do Armani O goleiro Armani foi apenas um assistente no jogo O que realmente é muito pouco A classificação ninguém tira O Palmeiras vai decidir o título E isso está sendo muito valorizado Mas, jogadores e o técnico Abel Ferreira Tem que saber por que eles perderam E por que eles foram batidos tão facilmente Acho que o VAR acertou do colombiano Nicolas Galo Acho que ele acertou nos dois lances capitais O pênalti não houve O Suárez força o lance em cima do Imperiur E o terceiro gol Se eles dessem o gol Talvez ninguém fosse lembrar daquele momento do Borré Com uma perna impedida na origem do lance Depois da bola ter rodado ali na intermediária Até o cruzamento para o gol do Montiel Mas o VAR acertou nos dois lances capitais Para mim, então, a arbitragem foi praticamente perfeita Não interferiu no resultado da partida Agora, o Abel Ferreira, na sua entrevista coletiva Foi bem marqueteiro E não falou sobre os problemas enfrentados durante a partida Só falar em aspecto psicológico Isso é muito pouco Como é que um time não vai preparado para uma decisão De semifinal de Libertadores Com uma vantagem de três gols? Fator anímico? Iria se perturbar com uma vantagem de três gols? Então, a explicação dele para mim Não foi legal Achei que ele foi bem marqueteiro na entrevista coletiva E não soube dizer Ou não quis dizer Por que ele foi varrido no meio de campo Que foi o principal setor da partida Onde o Palmeiras não viu a bola O Gabriel Menino foi inoperante O Zé Rafael mal O Danilo estava bem até tomar o cartão Aí se retraiu no jogo Então foi um negócio realmente impressionante Como que o Palmeiras foi batido facilmente pelo River Ficam meus cumprimentos a toda a comunidade palmeirense Por mais uma decisão Mas, evidentemente, que se o Palmeiras jogar dessa maneira Contra a Santos ou o Boca Vai perder o título da Libertadores Tem 17 dias pela frente Para absorver bem as coisas que não devem se repetir E para o treinador provavelmente Mostrar aos atletas a todo momento O videotape do jogo Para determinar que o Palmeiras não pode entrar tão fraco e tão mole Num jogo tão importante como foi esse Na derrota para o River Parabéns ao River que fez um jogaço, hein E parabéns ao Palmeiras pela classificação A mais uma decisão de título Canal Pretz FC no YouTube Um grande abraço Saúde para todo mundo E até a próxima E até a próxima E até a próxima E até a próxima E até a próxima